Para que a gente possa entender melhor como atrair e como movimentar turistas nesse período do ano, ou seja, os negócios de baixa temporada, nós convidamos o presidente do Convention Bureau, Marco Aurélio Floriani. Essa entidade é responsável, não é, presidente? Pelo desenvolvimento do turismo de lazer e eventos na região da Grande Florianópolis. O momento econômico já fez com que a Prefeitura, por exemplo, de Chapecote, tivesse que cancelar um dos maiores eventos do Estado. Aqui em Florianópolis nós temos aí um cenário econômico também um pouco difícil, mas de que maneira a organização está preparada para movimentar esse turismo de negócios, o turismo de lazer, atrair mais negócios, né? Afinal de contas, a gente está na baixa temporada. E como disse o Vinícius Lúmer, a gente não pode ser só reconhecido como uma bela cidade, cheia de belas praias também, né? Sem dúvida, Marcelo. Obrigado pelo convite aí do SBT, está aqui conversando um pouquinho sobre turismo, né? Nós não falamos que estamos na baixa temporada, nós estamos na temporada de eventos, né? Então agora nós saímos da temporada de verão, de praia de sol e entramos na temporada de eventos. É pragmatismo isso? Não falar que é baixa temporada, não? Não, é uma realidade já do mercado, né? Então a gente tem trabalhado de forma intensa o Floripa Convention em captar eventos, em divulgar o nosso destino. Tivemos recentemente, há 15 dias atrás, participando de uma das maiores feiras internacionais na Europa, que é a IMEX, em Frankfurt, levando, apresentando Florianópolis, a grande Florianópolis, né? Como destino para eventos, tanto eventos esportivos, eventos culturais, eventos gastronômicos, congressos, feiras. Então hoje nós somos, sim, considerados já um dos principais destinos do país para o turismo de negócios e eventos, né? E hoje estamos na sexta posição do ranking ICA, que é a associação que faz a mensuração dos eventos internacionais no mundo. O Brasil ocupa a décima posição no ranking mundial e Florianópolis, apesar de ser uma das menores capitais do país, em torno de 450 mil habitantes, nós estamos na sexta posição do ranking ICA. Então, muito bem posicionados. Quando o senhor fala dessas estatísticas, nós chegamos à conclusão de que, de fato, nós temos toda essa projeção internacional e nós temos aí, então, para esse período já eventos programados. Não vamos mais falar de baixa temporada, vamos falar, então, de... Temporada de eventos. Temporada de eventos que já traz para esse período que estamos vivendo, que tipo de evento? É o segundo semestre, Florianópolis tem algumas características, né? E o segundo semestre, com certeza, é o nosso ponto alto, né? É a nossa alta temporada de eventos, inclusive, onde já temos dificuldade em espaço para receber esses eventos, né? Nos principais centros de convenções, hotéis que temos na grande Florianópolis. Então, nós já podemos citar grandes eventos, principalmente na área de congresso técnico-científicos, como o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que vai ocorrer em Florianópolis, o Congresso Brasileiro de Clínica Médica, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o Congresso Brasileiro de Atualização em Neurocirurgia. Então, temos diversos eventos. Hoje, cadastrados do Convention Bureau, somente este ano, são mais de 80 eventos técnicos-científicos que serão realizados, estão sendo realizados na região da grande Florianópolis. Sem falarmos dos eventos esportivos, que tivemos recentemente o Ironman, tivemos agora também, recente, o Meia Maratona de Florianópolis, que somente inscritos de fora de Florianópolis, da grande Florianópolis, são mais de 3 mil atletas. Então, tiveram mais de 6 mil atletas participando do evento. E isso movimenta, com certeza, 8, 9, 10 mil pessoas envolvidas, né? Presidente, embora o Convention Bureau tenha um foco voltado para a grande Florianópolis, nós temos no Estado estrutura física adequada para a realização cada vez mais de eventos, não só neste período, mas de eventos de um modo geral, de turismo, de lazer. Nós temos como atrair cada vez mais negócios para o Estado, afinal de contas, nós somos uma grande referência em turismo, especialmente a Serra Catarinense, né? Nós vivemos aí agora a temporada da Festa do Pinhão, que foi sensacional esse ano, mas a gente tem estrutura suficiente para o Estado para isso? Santa Catarina é o mundo num pequeno Estado, né? Então, nós temos características culturais, gastronômicas, belezas naturais típicas de cada região. E no setor de eventos, nós estamos bem estruturados na parte de infraestrutura, lógico, temos muito a melhorar ainda, temos muito a fazer, muito a melhorar. Mas hoje temos bons espaços para eventos, bons hotéis, bons resorts em várias regiões do Estado. E cada cidade, cada região tem que identificar e buscar a sua vocação. Então, nós temos hoje ativo no Estado, são 13 conventions que atuam nas diversas regiões, macro-regiões do Estado, captando eventos. Então, nós podemos estar na própria região de Joinville, que tem centro de convenções, espaço para eventos, aeroporto. A região do Vale do Itajaí, com o Aeroporto Navegantes, Blumenau, estão no processo de construir o centro de convenções na Vila Germânica. Esperemos que saia em breve. E aqui em Canasvieiras também? Teremos em breve, esperamos muito breve, a inauguração do centro de convenções de Canasvieiras. E já foi lançado o processo licitatório para o centro de convenções de Balneário Camboriú. Então, lógico, estamos lutando pelo nosso novo aeroporto, agora com esse pacto aí para a economia, para sair as concessões dos aeroportos. Esperemos que saia em breve o nosso novo terminal aqui do Ercílio Luz. Então, infraestrutura tem. E profissionais qualificados para atender esses eventos, que é muito importante. Não adianta ter estrutura e não ter mão de obra qualificada e serviços de qualidade, né? Ok, obrigado pelas informações. A gente conversou com o Marco Aurélio Floriani, o presidente do Convention Bureau, responsável pela captação de grandes negócios aqui neste período, que a gente não fala de baixa temporada, a gente fala de turismo de negócio e turismo de lazer. Obrigado pelas informações.